Ouvir dizer que este bolo era um dos favoritos da saudosa Rainha Isabel II e com uma homenagem resolvi fazê-lo à minha maneira. Comecei por partir as bolachas em pedaços. Depois num tacho coloquei o açúcar, o cacau, misturei e sem parar de mexer adicionei a água aos poucos. Juntei a manteiga derretida e levei ao lume brando. Deixei ferver 7 minutos sempre a mexer, um pouco de aroma de baunilha e verti na tigela com as bolachas. Envolvi tudo muito bem até cobrir toda a bolacha com a mistura de chocolate. Passei tudo para uma forma de fundo amovível, pressionei com a espátula, tapei com película aderente e levei-a ao frigorífico. Passadas duas horas desenformei e coloquei num prato grande. Passei à cobertura onde num tacho pequeno coloquei as natas que levei ao lume baixo e quando começou a ferver juntei o chocolate negro até este se dissolver totalmente. Deixei arrefecer e cobri todo o bolo com a ganache. Derreti um pouco de chocolate branco e decorei desta forma. Espero que gostem e até à próxima!